Acabou rapaz, finalmente acabamos esse campo aqui pesada, vamos para o outro agora mano, o plantio que não para, só dá aí Bora rapaziada, bora para o outro campo rapaz, depois de tanto trabalho né Steli, pelo amor de Deus Só passamos raiva com plantadeira e agora finalmente terminamos o plantio, uai Bora, ainda bem que tudo deu certo aqui, mas o Fabinho, o que serve é deixar o Renan trabalhar sozinho cara, olha o tamanho do negócio dele aqui Ah, eu acho que tem que deixar ele trabalhar sozinho, porque só o Nói está trabalhando e o Renan está com aquela plantadeira gigantesca Steli, fiquei bravo agora Concordo hein mano, não, eu vou deixar vocês plantar sozinho então Já que eu não estou trabalhando, já que eu não estou trabalhando, então eu não vou trabalhar uai, deixa vocês plantar sozinho Não, mas plantar sozinho já plantou homem, para outra vez Pelo menos faz as bordaduras com a tua plantadeira, pelo tamanho dela, só as bordaduras, já ajuda Não vou fazer nada, eu vou ficar sem trabalhar, se vocês falam que eu não trabalho, eu vou ficar sem trabalhar agora uai Eu quero ver vocês plantarem isso aí Steli, Steli Que piada hein, que piada hein, que piada hein Eu quero estudar uma coisa bem séria agora mano, que você vai me ensinar Tá, não tem pão velho hoje não Você me ensina a criar coisa para GPS, que eu nunca sei fazer, eu tenho que aprender uma hora sozinho mano Tá mano, eu vou tentar ensinar você mano, mas pera ai, deixa o primeiro chegar ai né Deixa eu parar aqui meu trator de, ah não, aqui tem que ser de comprido né, já estou errado É, e o trator tem o que fazer para eu subir aqui com essa plantadeira mano É assim ó Já está na ultima cavalaria dele? Eu vou lá de cima Ó Ah não Mano, tem que pôr homem Aí como é que eu boto aqui, a ctrl s está ali Não, mas pera ai ô Fabinho, vem para cima aqui mano, você vai começar do meio do campo homem Eu ia só para configurar Não, 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 tem que ir Tem que configurar no lugar Fabinho, não pode configurar em outro lugar Meu Deus do céu, que cheiro podre Fabinho está fazendo Não, alguém se cagou ai fora velho É do nada É a bicha muda de barato a mesa ai Toma ela ai, pergunta se ela Ô, você está cagando em baixo? Banana Vale para a bunda pelo menos né Você cagou no banana? Mano, eu acho que se cagou velho Não tem como Caramba mano É do nada mano Do nada assim, o cara foi mandando uma dessa Ô Fabinho, chega aqui, é um que eu estou aqui mais ou menos ó Mas agora eu não queria ter olfato velho Vou fazer a bordadura aqui tá Não, brincadeira essa parte, brincadeira não, está fedendo mas Ô Isso ai foi o Fabinho que está culpando os outros não é não? Isso ai já está morto faz tempo Ó Ô Fabinho, chega bem do ladinho aqui ó Bem do ladinho meu aqui Fica para o lado de tu um pouquinho para Para trás da minha Do ladinho aqui homem, você está lá do outro lado? Não, é que eu estava parando, deixa eu arrumar então Que eu estava indo lá em baixo para fazer outra linha tipo Eu ia fazer outra entendeu? Mas deixa eu ir atrás de ti Pera ai, deixa eu ligar Olha, vou dar um tiro no Fabinho velho Calma, eu estou manobrando Não é ai não homem, é para baixo aqui Vem aqui vem aqui vem aqui Mas trava ai agora pouco É aqui ó É aqui ó Do ladinho, bem do ladinho Porque eu vou para baixo, você vai para cima Meu Deus, rapaz Aí não vai ficar falha Eu estava seguindo o Renan, eu confundi Eu confundi Tá Mas como é que chegou? Ah beleza, ele está confundindo o trator Staley Mas como é que confunde a plantadeira? Meu trator está parado Como é que confunde? Eu achei que aquele lá era o Staley Mas como é que você confundiu a plantadeira homem? O 7R não aguenta não Eu não me toquei na hora Eu não me toquei Eeee Rapaziada Está recém tocado? Deixa eu arrumar aqui Porque aqui vai ficar falha rapaziada É É que o Fabinho quer manobrar ou manobra? Não tem problema Fica parado ai Aqui ó Fica parado, só fica parado ai ó Vou ficar na tua frente aqui Eu vou sair e vai sair bem em cima Beleza Tá Primeiro de tudo Fabinho E tu vai ver qual que é a posição que a gente vai rumo Está ligado? Tá então a gente está aqui a 180 E aqui seria 180 180 Que seria o mais arredondado Tá ligado? Tá Tá Você vai dar um CTRL S CTRL S E vai colocar para o tamanho automático Que é o auto-ID Tá Primeiramente então eu tenho que clicar em auto-ID Tá Isso Foi Na parte de baixo tem alguma numeração lá embaixo ou está tudo zerado? Para mim no auto-ID você fala? No de baixo no caso Tem o auto-ID e vai ficar o tamanho da planta dele De baixo está zerado Tá 0,50 O de baixo Então clica naquela setinha lá que parece um enter, tá ligado? Na linha de baixo para zerar Zerou Zerou Agora tu vai na parte de... Da cobrinha ali né? Que tipo aquele S Tá Cobrinha Coloca a distância 180 no lugar que eu acho que você sabe É no mais ou é na caneta? No caso seria no A mais Riden Tá vendo? Você coloca A mais Riden lá no Line Method lá ó Pera, pera Agora eu buguei tudo Essa parte que eu me perco Essa parte que... Tá Fabinho Tá escrito Line Method, tá vendo? Line... Tá Line Method Tá Tá, você deixa ele A mais Riden A mais Riden Tá Isso Coloca 180 Tá, mas para mim é onde que eu edito esse valor? 7A 7A Ah tá, você tem que explicar que eu sou novato nesse daí Coloca 180 o nome da plantadeira que você quer Tá, o nome... Vamos colocar aqui então Prima do Stanley Pera aí Pera aí Beleza Eu tô quieto, tá galera? É por causa do tutorial ali Isso não atrapalha o Fabinho Senão ele já... Ele já se atrapalha se eu falar Imagina só falar, tá? Ele tá perdido lá Olha lá, olha lá Tá, aí eu clico no mais, Stanley Agora você clica no maiszinho Vai tá pronto Poxa, mas eu nem cliquei E sumiu Vocês mexeram alguma coisa? Não, mano Meu Deus Meu Deus Ele não consegue configurar, mano Ele não consegue Eu vou tentar de novo Sabe o que vai acontecer? Vai ter que fazer um vídeo em qualquer dia Gravar e vai explicando para ele como é que vai ele aprender Eu vou conseguir Prima do Stanley Ele vai configurar e vai ficar rodeando para lá e para cá o GPS dele Rapaziada, o primeiro GPS que eu configurei na minha vida Do Farming, tá? Vamos ver Já o Renan vai estar empurrando ele lá nesse outro lugar ainda Consegui Mas tá pegando Tá certo isso, Stanley? Não, não, não A primeira vai assim mesmo para não deixar far entre nós dois, tá ligado? Você vai para a esquerda ou para o direito Eu aprendi a configurar GPS Agora está Não conta a Vitória Porque é na hora de vir que você vai saber se tá certo ou errado Eu quero ver na hora de voltar Tá Não conta a Vitória ainda Eu vou comemorar daqui a pouco Vocês esperam eu comemorar daqui a pouco eu vou comemorar Tá Se der certinho, não der falha E aproveita tudo a plantadeira porque deu certo Vamos ver, vamos ver Vamos ver Se isso aqui funcionava Eu vou ser o cara mais feliz do mundo Porque finalmente depois de anos Eu vou aprender a usar o GPS Configurar Tá rapaziada Já terminei Eu só tenho uma coisa para falar para vocês rapaziada Se aparecer um barulho aí Os caras estão fazendo assalto na frente de casa Então, né Não fazer É o primo do Botina O primo do Botina É o Botina O Botina tá fazendo na estrada É o Botina galera, não liga não Agora é hora de ligar aqui embaixo Digo que não é tá de boa galera Digo que não é tá de boa não tem ninguém fazendo barulho Nós resolvemos trabalhar aqui né Fazer os vídeos aqui parece Mas né É padrão Normal, normal Normal, normal Eu já nem me estresso mais rapaz Que em casa aqui tem vezes que tem que tá parecendo boteco Sabe aqueles botecos que ficam cheios de conversa É aqui em casa Eu já nem ligo mais Foi aí coinho Adivinha Deu certo ou você deu errado? Deu certo Deu certo Consegui, consegui Glória Ai, aleluia Eu tenho que cantar música para ele agora Tem que soltar foguete aí, tá ligado? Soltar foguete Eu não sabia que eles estavam comemorando antes Você viu, Renan? É, é verdade Ai, tava pedindo mesmo Tava até põe a culpa na bichamuda, coitada Ó, eu não sei quem que passou Eu não sei quem tava aqui perto da minha porta na hora Não vou julgar ninguém Se alguém foi no banheiro, não sei o que Gente do céu, esse daí comeu cebola podre Caramba Caramba O negócio tá tão feio assim, Fabinho Ah, vai Existem vários tipos de bomba Essa era uma atômica Essa era Ah, tá Entendi Coisa tá feia, hein, rapaziada Tá louco, mano Ó, eu só sei que o plantio tá ficando bacana, hein Tá ficando bom A próxima vez, Estela, eu vou pegar aqueles grampos Que é de pendurar roupa no varal Eu vou tapar meu nariz na hora Aí não vai ter problema É boa Boa isso aí, viu, homem Usa máscara Um cabo de vassoura no nariz Um cabo de vassoura Um cabo de vassoura Ó, pega o nariz do Estela Ele enfia no teu que resolve É igual um cabo de vassoura Como assim, velho? Pegar o quê? É igual um cabo de vassoura, homem É grande Você falou que é pra mim pegar meu nariz e enfiar no teu, Fabinho Que história é essa? Eu quero cabo de vassoura Cabo de vassoura é grande teu nariz também Tá certo Beleza Beleza Você quis falar uma coisa que eu acho que todo mundo Não vou nem falar nada Então bora Não Depois o cara Ô, Estela Meu Ô, Fabinho Meu ainda Leva o Estela Que ele cheira tudo E ele fica um arzinho aí sobrando É Lembrei daquele implemento agora Que nós usamos no Jatobá Qual? Qual? Marcos Beleza O que que tem a ver, mano? Mano, eu não vou nem falar nada Eu fiz mais uma linha aí, viu? O Fabinho, ele tem que ser aquele cara do rolê aleatório, tá ligado? Do nada ele vem com os negócios que você não entende Tinha que fazer mais uma linha Porque a plantadeira minha tava dando o tamanho certo pra manobrar Pô, é sério que ninguém entendeu essa piada? Ninguém, velho Não, mano Hoje nós tá focados, Fabinho Hoje nós não tá piadista hoje Hoje nós tá focados aqui, sabe? Ah, vocês compram uma foca Entendeu? Ninguém tem a cabeça de Jerombo igualzão C, né, mano? É Não, é importante comprar uma foca Agora só falta uma banheira Ninguém Ninguém tem malícia igualzão C, mano Então, né? E um pouco de Nutella Mas tá bem de boa Mas tá bem de boa aqui plantando o trigo Finalmente depois de ter passado tanta raiva É Aí vem o Fabinho abre a boca Vamos ter muita palha, né? Trata das minhas primas Primas Coitadas das minhas primas do Stary Tá com fome, coitado Deve estar morrendo de tanta fome Essas tá dando trabalho pro Stary ultimamente, né, rapaziada? Mas enfim Não vai ter problema não Depois não é certo É, viu? Nessa vida não vem de graça Não 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 Não, mas mano Eu tô muito feliz que eu aprendi a configurar GPS Eu era um antacapaceta e gamela em GPS Eu não sabia usar o GPS Só que, quer dizer, usar eu sabia Mas eu ia configurar É Tipo assim, né? Mas o Stary Vamos fazer o seguinte Ah No próximo episódio Quando a gente for fazer o plantio Vamos deixar ele configurado zero Tá Não, mas é isso que eu ia falar Ele já tinha aprendido uma vez, você lembra? Não Sim, mas depois ele esqueceu Finalmente Ele tinha aprendido Ele esqueceu Agora ele aprendeu de novo Vamos ver se vai continuar aprendido Não Tá arrependido Vai pra igreja Aquela vez passou assim que eu lembro, Minho É Aquela vez também tinha aprendido Não, mas aquela vez eu tinha feito errado Eu não sabia que tinha que apertar na cobrinha pra funcionar Não, só ia apertava no botão Mas na cobrinha eu não pegava, entendeu? Ah, não Você configurou aquele dia que eu mostrei pra você passo a passo Olha Cabeça de plomba, mentiroso Agora Agora eu aprendi Agora eu aprendi Não vou reclamar Agora eu aprendi Tá difícil, viu galera? O Fabinho pra aprender as coisas tem que ir desenhando um papel pra ele Não Quem acha que o Fabinho aprendeu O hashtag aprendeu O hashtag aprendeu, né? Aprendeu Tá bonitão Com a camisa do Grêmio Tá bonitão, né? Toma aí A camisa do Grêmio, oxe Esse fainho hoje tá que tá, né mano? Eu não sei o que tá acontecendo com ele não Fainho, eu tô acostumado a ser vencedor, fainho Falei pro Renan que tava com a camisa do Grêmio Menti pro Renan, não tô Eu tô de casaco, tá frio Por isso que o nariz vai crescer igual do Stalin Fica mentindo aí? Não, cara, velho Renan, hoje ele tirou o diba pegar no meu pé do nada, tá ligado? O Fabinho fala e o Varay tira comigo É Mas tá bom, pô Não, cada dia um pega o lado do outro, né mano? Eu não sei qual que pode Não, eu tô fora disso aí, eu não pego de ninguém, não. O que é isso aí? Um dia o Renan pega do Starry, o Starry pega do Renan. Não precisa ser tímido, não, Renan. Galera, a gente conhece já, pô. Dá. Até porque tem que conhecer também, né? Com os parceiros que tem aí, né? Que já é tudo assumido, né? Não, mas eu não tô na idade ainda. O Starry já passou. Eu passei em leso, rapaziada. Graças a Deus. Leso. Eu vou testar ano que vem. A partir do ano que vem eu vou estar na idade de decisão. Pra quem não tá entendendo, galera, eu tenho 25 anos, tá, rapaziada? Eu passei de 24 de leso, o Fabinho não vai chegar. Eu tenho 22. Em outubro desse ano, mas tá agora aqui em agosto. Eu tô falando pra você que a gameplay de hoje tá muito aleatória. Mas é assim mesmo, nós é aleatório, né? Nós é aleatório. Não, ó, sabe o que é importante? O importante é o serviço ficando bem feito e a gente conseguindo fazer o plantio. É. Tá ligado? O duro é quando a gameplay é aleatória e os caras não fazem nada da vida e ficam lá só falando. Aí é complicado. Aí fica... A servida é tudo errada, né? Aí não funciona. Tem que ser um bagulho louco mesmo. Tem que ser mesmo. Mas, galera, então é o seguinte... Não sei também, queria saber. Peraí. Olha lá, olha lá. O que ele tá perguntando? Ele tá trabalhando? Tá, tá. Eu tô. Galera, é o seguinte, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Tamo junto. Fica com Deus. Fui. Fica com Deus. Fica com Deus. E aí